Se eu tiver um motor térmico, eu quero a realização de trabalho, certo? Então eu vou dar energia externa para realizar trabalho. Aí eu vou ter que a quantidade de energia recebida pelo gás vai ser igual, em módulo aqui, igual ao módulo do trabalho realizado no ciclo mais o módulo do calor cedido pelo gás. Isso faz sentido para vocês? Tá bom. Agora um pouquinho mais complicado. Se eu tiver um refrigerador. Vem comigo aqui e tire a dúvida se precisar. Numa geladeira eu quero retirar calor, eu quero retirar energia, concorda? Tá legal. Então concorda comigo que a energia recebida pelo gás, será recebida pelo gás? Óbvio. Concorda que além disso eu vou realizar um trabalho sobre o gás? Então o interior da geladeira está dando energia para o gás, concorda? E o motor está dando energia para o gás, concorda? Então eu vou dizer que o que entra é o calor recebido mais o trabalho do ciclo. E isso tem que ser igual ao calor cedido, ao calor doado. Então é um pouquinho mais confuso esse daqui. Tá legal? Basicamente, quem sabe? Quando completa-se um ciclo, entende isso aqui comigo, ó. Quando completa-se um ciclo, eu sei que o ΔU tem que ser zero. Então eu sei que a energia interna final tem que ser igual à energia interna inicial. Isso significa que a energia recebida, energia total recebida, tem que ser igual à energia total cedida. No caso do motor, a energia cedida é, por exemplo, a energia elétrica, por exemplo, ou a lenha. Beleza? Essa é a energia cedida pelo ambiente para o gás. Então essa é a energia que o gás recebe. Tá legal? E aí ele vai usar essa energia para gerar trabalho e para voltar ao ciclo. Por outro lado, no caso da geladeira, o gás vai receber o calor do interior da geladeira e vai receber a energia em forma de trabalho para poder doar tudo isso. Estão comigo? Então isso daqui é fácil de entender agora que eu estou falando, mas depois a gente acaba confundindo essas duas, tá? Então toma cuidado com isso. Dito isso, no caso do motor, a gente tem algo chamado rendimento. O que é o rendimento? É útil dividido por investimento, lembra? Motor serve para transformar troca de energia térmica ou calor em trabalho. Então o que é útil? O trabalho. Isso é a parte útil. Tá claro isso? Qual que é o investimento? É o calor que o gás recebe. Faz sentido isso para vocês? Beleza. Agora na geladeira. Para que serve a geladeira? Para tirar energia da parte interna, certo? Então concorda que no caso da geladeira, a parte útil é o calor... Opa! É o calor... Cedido. Eu quero expulsar a energia? Essa é a parte útil? Essa é a meta. Eu quero expulsar a energia. Tá. Então a parte útil é o calor cedido. Tá legal. Agora, qual que é o investimento? O investimento seria tipo a energia elétrica que eu uso para fazer esse processo, lembra? Essa energia elétrica vai ser responsável por realizar o trabalho. Tá claro isso? O útil dividido pelo investimento é sempre o mesmo. Então embaixo eu vou colocar o trabalho do ciclo. Nesse caso eu não posso chamar de rendimento, porque rendimento a gente calcula em porcentagem e tem que ser menor do que 100%. Aqui concorda que esse cara é maior do que esse? Então ao invés de chamar de rendimento, a gente chama de eficiência térmica. A gente só muda o nome, tá bom? Mas é a mesma coisa. Eficiência térmica de uma geladeira. A gente simplesmente coloca um E aqui. Eu vou colocar térmico. Matematicamente, conceitualmente, entendeu a diferença entre motor e geladeira? Sim. Tá legal. Voltando para motor. Se eu estiver pensando em uma transformação cíclica, o ciclo ideal é o ciclo de Carnot. O que você precisa saber aqui de cor? Você precisa saber que o rendimento de um ciclo de Carnot, rendimento ideal, é dado por 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Belezura? Tá bom. E a última coisa que eu vou falar aqui que serve para resolver exercícios é, repara isso aqui, imagina que eu queira comparar o rendimento ideal de um motor com essa formulinha. Eu vou ter o seguinte, olha só que louco. Eu vou ter que o trabalho realizado pelo ciclo dividido pelo calor recebido. Eu vou colocar só R agora para ficar sem ter a minha vida, tá bom? Tem que ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Só que o trabalho realizado pelo ciclo é calor recebido menos calor cedido, dá para ver? Eu vou usar a borracha aqui porque eu não quero que vocês fiquem copiando nesse momento. E vou trocar isso por calor recebido menos calor cedido. Propriedade de fração. Uma coisa menos outra dividido por alguma coisa, eu posso colocar cada uma delas dividido por essa coisa. Ou seja, fica isso sobre calor recebido e isso sobre calor recebido. Só que calor recebido dividido por calor recebido é 1. Esse 1 pode cortar com esse 1, eu posso cortar os menos também e a conclusão que a gente tira aqui é na situação ideal, no ciclo de Carnot, o calor cedido, ou seja, calor que sai, dividido pelo calor recebido, calor que entra, tem que ser igual à temperatura da fonte fria, que é onde o calor é expulso, dividido pela temperatura da fonte quente. Beleza?